Música Fala ai galera Aqui é o Felipe vindo hoje com Dead Light Vídeo final ai da série Você é o assassino Como prometido vou jogar com ele né Não joguei com ele ainda E espero que eu me dou bem dessa vez né Galera se for possível Deixa aquele like no vídeo E se inscreva no canal beleza Vamos aqui vamos aqui Vamos lá com o Mike Encontrou aqui né Vamos ver se eu me dou bem Porque no vídeo passado com o assassino tradicional Pelo amor de Deus Passei vergonha É Vou deixar O jogo é gratuito tá Eu vou deixar o link do jogo na descrição Beleza Tá vamos que vamos Eu já sei que tem como correr Quando aparecer aquele rastro de sangue Do sobrevivente Ai eu posso correr Espero que dessa vez eu me dou bem Esse assassino que é mais estiloso né Tem ninguém ali Que é o machado Porque ele tá na mão né Tá Cadê no passinho do Moonwalker não Tá Tá Já desativaram um gerador Eu vou correr atrás de outro Ficar com o retrato desse filho da puta aí não Vocês viram que eu já sou Péssimo com o assassino né Só acho que ele se deveria tipo não dificultar muito Com a parte do assassino né Nossa O assassino demora demais Gente Corre Corre Tá mancando o assassino Tem que pegar um pelo menos né Não acertou gente Tá Tá É só ativar um gerador só, né? Só acho que eles deveriam ter uma atualização do game para colocar mapas novos, né? Cara, é difícil pra caralho pegar algum sobrevivente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de qual o difícil é. Eu nunca vou conseguir, gente. Bem-vindo. Bem-vindo. Tô apanhando aqui do sobrevivente 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 Tô apanhando aqui do sobrevivente